E aí turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre essa vitória do Ferroviário por 3x0 em cima do Ceará no estádio Presidente Vagas, na estreia de ambos na Copa do Nordeste, um vareio de bola do Ferrão, jogou muita bola, principalmente o Ciel e Eric Puga, a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes deixa eu fazer um pedido especial para você, se você está inscrito aqui no canal, acredito que você chegou aqui porque está inscrito no canal, por favor dá aquele joinha, comenta aí, deixa um comentário, fala aí o que você está achando dos vídeos que eu estou fazendo, comentando sobre o futebol cearense, fala aí o que você gostou, o que você não gostou desse Ferroviário 3x0, comenta, compartilha, bota nos grupos de WhatsApp e se você obviamente ainda não se inscreveu, veio, parou aqui para a gente falar sobre o futebol cearense, se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para receber as notificações para a gente produzir mais conteúdo sobre o futebol cearense e sobre os times cearense. Pois vamos lá gente, olha só, os 10 primeiros minutos iniciais o Ceará acho que mandou na partida, o Ferroviário parecia desorganizado, parecia não entender como é que estava o time do Ceará, e aí o Ceará foi em cima, o Janderson pelo lado, o Vina pelo outro, o Jean Carlos pelo meio, poderia ter feito ali um a zero, mas todo grande time começa com um grande goleiro, isso é um clichê antigo, mas muito verdadeiro, e o Douglas interveio muito bem, se garantiu, acho que fez as defesas necessárias, e depois daí eu acho que o Ferroviário se conteve, se manteve, disse, opa, peraí, dá para a gente ir, vamos para frente, e o Ceará ficou apático, viu o Ferroviário crescer em jogo, crescer no jogo, foi lá, colocou uma bola na trave e foi para cima, e aí a sensação é que dava, com sinceridade, eu até falei isso lá no TVC Sport Club, quem acompanha lá, todo domingo, 9 da noite no TVC, eu, Bechari, o Hebert, A sensação que deu é que o Ceará está no segundo jogo da temporada, está em organização, obviamente, não só do sistema tático, mas do time mesmo, do elenco, mas existe uma coisa diferente entre ritmo de jogo, condicionamento físico, que é isso que falta no início da temporada, eu acho que o que faltava é orientação tática mesmo, jogadores levando bola nas costas, muito fácil, passando pelo meio, aberto, o time, pô, até eu gravei um vídeo anterior falando lá do jogo do Fortaleza, do Campinense, o Campinense, jogando todo atleta, colocou uma linha de 6, o Ceará não sabia nem fazer linha de 5, e quando tentou fazer, não sabia fazer direito, então, eu acho que não é ritmo de jogo, até porque, são jogadores experientes, você tem o Buiu do lado direito, você tem do lado esquerdo o Danilo Barcelos, dois jogadores, já que tem seu, Danilo é um experiente, você tem dois zagueirões, Luiz Otávio e Thiago Panussar, Richardson, Kaique, Jean Carlos, no ataque lá, Janderson, o Vina, pô, que é isso, gente? Não, 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 pelo amor de Deus, não é assim, não. Então, senti muita falta do time do Ceará, de organização tática, de não saber o que estava acontecendo, e aí o Ferroviário aproveitou, e aí é que, por isso que eu disse, tem o mérito do Ferroviário, obviamente, e também, obviamente, tem uma fragilidade do time do Ceará, de não saber conter, segurar um adversário como foi o Ferroviário. E aí o time aproveitou, e aí, nossa, deu para perceber claramente a qualidade do Ciel, Eric Pulga, eu falei, pô, cara, que jogador diferenciado, já tinha percebido isso no 4x0 contra o Barbalha, é um garoto, tem 22 anos, garoto entre aspas, a gente fala no futebol, assim, né? Se for lapidado bem direitinho, é um grande jogador, tem tudo para ser um grande jogador, vai no 1x1, sem medo, sem nada, pega na bola, vai para cima, tem velocidade, sabe driblar, que eu acho que é principal, ele sabe, o gol dele foi espetacular, pô, ele faz uma tabelinha, recebe por cima, bota na frente, dá o quebra o primeiro, depois o quebra o segundo e chuta, isso é de gente que entende. E o Ciel dispensa comentários, né, todo mundo já conhecia, já estava fazendo isso lá na Arábia, depois veio aqui, jogou bem no Sampaio Correia, depois foi no Tombense, jogou muito bem ano passado, então está só mostrando o seu talento, 40 anos, e o Ferroviário não só foram esses dois, tá bom? Eu até tinha colocado em outros vídeos isso, mas, pô, Vinícius Paulista, que volante, Felipe, outro volante, muito bom, aquela turma do meio, bem, o Fabão, outro zagueiraço, que foi muito bem, enfim, o Ferroviário mostrou, acho que seria injusto dizer o Douglas, como eu já tinha falado no início do vídeo, acho que seria injusto elencar, obviamente, que um teve nenhum que jogasse mal, pelo contrário, acho que todos foram muito bem, mas eu tenho que ser justo, obviamente, não posso comentar, acho que o Ciel e o Eric Puga fizeram a diferença. Será que precisa se organizar? Eu acho que não tem nada a ver se... Ah, porque o treinador não estava na bordo de campo, acho que não existe isso não, minha gente, não me perdoe, é um time experiente, não dá, não vou cair nessa besteira de falar isso, acho que não, o próprio na coletiva, o Josnel Burgos, que é o auxiliar do Morinigo, 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 acabou falando que o Gustavo sabe de tudo, acompanha tudo, deu ordens e tudo, então, pô, eu acho que é preciso, eu acho que não dá para individualizar, eu acho que só alguns jogadores que realmente precisam, o que o Luiz Otávio fez, o pênalti, não existe, não é, não é do Luiz Otávio aquilo dali, não, o Luiz Otávio esqueceu a bola e foi do cara, rapaz, eu fiquei impressionado, não é o estilo do Luiz, acabou se machucando, uma pena, parece ser grave, porque ele saiu chorando bastante, mas enfim, eu acho que serve de muito aprendizagem para o Ceará, precisa de um choque de realidade, gente, o que está acontecendo com o Ceará, a gente grava um vídeo depois para falar sobre isso, mas precisa de um choque de realidade enorme, eu achava, eu imaginava que o choque de realidade teria sido na queda, mas parece na queda da Série B, mas agora parece que ele precisa ou levar outro choque de realidade, um 3x0 assim com grandeza, o Ferrovera só não fez mais gols, porque no segundo tempo o Ferrovera tirou o pé, o Ferrovera faz o primeiro gol, obviamente com o Ciel de pênalti, depois o Eric Puga no golaço, no finalzinho da partida, e no segundo tempo, outro gol do Ciel de bola parada, com 13 minutos e depois pronto, porque se o Ferroviário vai, 13 minutos no segundo tempo, se o Ferroviário vai para cima, ele fazia o quarto, quinto, sexto, estava completamente desorganizado, desestabilizado o time do Ceará, e ainda bem que para a sorte do Ceará, o Ferroviário se conteve, só administrou, literalmente administrou o resultado, o Ciel ficava lá na frente, mas o time voltou de uma forma, recuou, com duas linhas, uma linha de seis às vezes, uma linha de cinco, ou às vezes duas linhas de quatro, com o Eric e com o Ciel defendendo, e o time se garantiu 3x0, merecidíssimo, não só pelo que o Ciel e o Eric Puga, mas pelo que todo o time segurou, soube se defender, e na hora que precisou atacar, e fez uma grande partida do Ferroviário, deu esperança para o Cida Coral e o principal, acho que deu um orgulho enorme para o torcedor, já o torcedor do Ceará, nossa, preocupação enorme, mas a gente fala em outro vídeo, tá bom gente, um grande abraço, e até a próxima, não esquece, por favor, dá um joinha, clica no sininho, se ainda não se inscreveu, se inscreve, comenta, compartilha, e ajuda a gente a produzir aqui mais conteúdo, um grande abraço gente, até a próxima.